Olá a todos eu sou o professor Guilherme Koblinski e hoje vamos falar sobre rua e calçada lá em cima ajuste a unidade de medida informações do modelo unidades decimal eu vou deixar aqui em metros posso fechar olhando uma vista superior a vista do alto eu vou reproduzir com linhas guias acionando a trena clicando neste eixo verde vou colocar em qualquer ponto dou um clique e coloco a referência da calçada do meio fio e da rua colocar aqui uma calçada de 3 metros 3 enter o meio fio com 15 centímetros 0,15 enter depois a rua vou colocar 6 metros 6 enter perfeito vou colocar uma linha guia através do eixo vermelho dando um clique e do outro clique em qualquer ponto e agora para finalizar vou colocar aqui uma frente como se fosse a frente de uma casa né colocar aqui um valor de 15 metros 15 entre ótimo com retângulos de uma interseção até outra interseção e a mesma coisa aqui em cima para guia até chegar esse ponto agora da extremidade até essa outra ponta perfeito posso excluir as guias e editar excluir guias é muito bom agora é hora de levantar eu posso acionar o empurrar puxar dando um clique clique nessa superfície e indico para cima perceba aqui embaixo né ele vai completar ficando fechado vou colocar aqui um valor de 15 também 0,15 metros entre a mesma coisa nessa superfície e chego até a extremidade vou deixar a rua assim mesmo olha só tá bem fechadinho tudo legal e eu vou fazer um rebaixo nesta área e para isso vou colocar linhas guias acionando a trena a partir desta aresta vou colocar aqui um valor valor de 3 metros enter e agora coloco um outro valor de um metro e daqui para cá um metro e vinte 1,2 enter nesta área teremos um rebaixo depois com esta linha indico para cá um metro então dentro da área de um metro e vinte um rebaixo tudo certo a partir de aqui a partir daqui eu vou começar a reproduzir algumas linhas verifique uma linha nesta interseção até esse ponto depois uma outra linha eu vou com uma distância de um metro e meio 1,5 enter depois até essa linha até esse ponto temos um retângulo depois até a interseção vejam que eu vou seguir aqui não é? olha lá o eixo azul até aresta mesma coisa muito bom vou ligar os pontos interseção até extremidade interseção muito bom eu vou acionar o mover selecionando a área que eu quero abaixar com mover dou um clique eu posso clicar na extremidade e indicar para baixo perceba que para ir para baixo você pode dar um clique na setinha do teclado para cima um clique na setinha para cima do teclado e agora você pode abaixar vou chegar aqui até o valor não precisa ser até o finalzinho pode ser só um pouquinho para cima vou digitar o valor de 0,14 0,14 ENTER olha só perceberam? esta linha se você apaga olha o que vai acontecer vai vazar não é? você pode esconder simplesmente segurando o shift eu escondi eu escondi o acabamento pode ficar diferente a minha dica é tomar cuidado vou dar CTRL Z nesta hora entre pegar uma ponta até essa outra ponta e pode ser assim é claro vou fazer diferente vou apagar essas linhas vou reproduzir uma linha de interseção até essa interseção dessa extremidade até essa extremidade perceberam que agora temos uma linha de referência aqui vou excluir as linhas guias excluir guias para que você perceba ótimo aqui você pode ou não criar essa linha veja que quando eu seleciono o mover seleciono a superfície aciono mover não clique na extremidade e clico na setinha para cima do teclado eu posso abaixar não é? vou digitar o valor de 0,14 ENTER olha só ele funciona perfeitamente muito bom você pode é claro copiar essa linha para dividir não é? o meio fio em pedaços poderia ser uma situação interessante e a última situação é deixar uma rampa até o finalzinho como se fosse para casa alguma coisa com uma trena desse ponto mediano vou colocar aqui um valor de 3 metros e depois aqui um valor de 4 metros e um metro para cada lado um metro aqui e um metro aqui também se você quer até o total final é o mesmo esquema não é? olha lá sempre tomando cuidado agora eu vou aproveitar essa linha essa referência essa extremidade e fazer um recorte olha só até vou passar total depois eu apago aqui perceberam? eu tenho exatamente o desenho está faltando colocar algumas linhas aqui não é? essa daqui e esta outra daqui e agora essa referência eu posso colocar até essa linha ou até aqui são duas situações vou fazer o primeiro teste nessa interseção até esse daqui olha só como vai ficar esse desenho selecionando a superfície aciono mover dou um clique na extremidade e travo o eixo para baixo digito o valor de 0,14 enter olha só agora agora o meu último teste vou dar o ctrl z eu vou reproduzir uma linha aqui mesmo ponto a ponto com a qual eu uso muito essa ideia selecionado a superfície aciono mover travo o eixo azul clicando para cima não é? travei o eixo azul indico para baixo 0,14 enter vou excluir as linhas guias editar excluir guias olha só esse pedacinho de linha eu posso apagar borrachinha temos também esse efeito não é? muito similar a esse daqui com uma outra condição ampliando não é? ele vindo aqui para fora muito bom vamos texturizar e finalizar essas superfícies você pode deixar com essas linhas ou com a borracha selecionar o shift e segurar pressionar o shift para esconder olha só é uma possibilidade você terá ainda as superfícies separadas em materiais para concluir vou procurar concretos né? asfalto e concreto vou escolher qualquer um perfeito aqui você pode deixar na face branca ou colocar uma outra cor por exemplo concreto pulido para simular não é? deu super certo e para finalizar um asfalto é isso aí muito obrigado e até a próxima